Hoje eu venho contar um pouco da minha vida Do meu particular, do quando casei Só dormia de coxinha, como era amor A noite todinha, hoje Eu lavo louça, ela limpa o fogão Que o pai não tem o dom Enquanto ela tira o pó da casa Eu cuido do pequeno pra não atrapalhar Adivinha o que falta fazer Amor que envolve o banheiro Não precisa nem me responder Eu sei que sou eu Eu sei que sou eu Eu sei que sou eu Enquanto ela tira o pó da casa Eu cuido do pequeno pra não atrapalhar Adivinha o que falta fazer Amor que envolve o banheiro Amor que envolve o banheiro Amor que envolve o banheiro Não precisa nem me responder Eu sei que sou eu 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 Eu sei que sou eu